Animais à vista. Durante o período de quarentena impostos em diversos países e territórios do mundo, diversos animais têm sido flagrados por pesquisadores, usufruindo de uma liberdade raramente vista. Em Veneza, na Itália, uma água viva passeava pelos canais. Nas águas de Piazzale, em Roma, a vida marinha também estava mais notável para quem se aproximasse. É que os locais por onde milhares de barcos, táxis e gôndolas normalmente transitavam observam uma calma raramente vista. O chamado lockdown se tornou uma oportunidade para redescobrir um ecossistema diversificado que habita os arredores italianos. A flora e a fauna da lagoa não mudaram durante o isolamento. O que mudou foi a chance de ver os bichos. O sedimento permanece no fundo. Agora podemos ver 50 ou 60 centímetros além, às vezes um metro abaixo da superfície. O resultado é ver animais que estavam literalmente escondidos nas águas turmas. Em Istambul, quem deu o ar da graça foram os golfinhos. Com a proibição da pesca e a redução no tráfego de barcos, estes habitantes, um dos mais antigos e amados da cidade, puderam nadar nas águas do Estreito de Bósforo. Estas são as primeiras imagens da vida selvagem em meio ao caos das grandes cidades. Já que Istambul tem 16 milhões de moradores e está fechada desde a última quinta-feira, quando o governo impôs o isolamento na tentativa de conter a propagação do novo coronavírus.